Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Dicas da Dani eu vou ensinar para vocês como fazer essas lindas peças decorativas usando a técnica da falsa cerâmica. Aqui eu utilizei garrafinhas de vidro e um vidro de conserva, mas você pode fazer até mesmo em plásticos, em garrafinhas plásticas. Então, se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixa seu like e vamos para o passo a passo. Comecei utilizando esse primer caseiro, peguei uma tampinha de um pote aqui, pode ser um pratinho. Eu estou testando esse primer ainda, ver se ele é bom mesmo, né? Então, se ele for legal mesmo, eu passo aqui para vocês a receitinha. Se você não tiver o primer, não tem problema. O primer, a função dele é ajudar a durar mais a tinta, né? Então, só que é uma peça que vai ficar parada, então não tinha assim tanta necessidade. Se você não tiver um primer caseiro ou um comprado, você pode pular essa etapa. Peguei a esponjinha e fui dando batidinhas aqui na garrafa toda, até que eu cobri toda ela. E nessa segunda garrafa, eu optei por passar com um pincel para ver o resultado final, qual que eu gostaria mais. Então, está aqui o resultado da primeira e essa aqui da segunda. Eu, particularmente, gostei mais do resultado da primeira, que foi aplicado com a esponjinha. Então, peguei esse vidro de conserva e fui aplicando com a esponjinha também. Batidinhas, bem uniformes. Aqui já estava seco o vidro, como vocês estão vendo. Então, eu já peguei eles e fui aplicar a tinta. Usei essa tinta aqui, que era a que sobrou da parede lá da casa da minha mãe. Quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando. Ela estava guardada. Então, como era pouca tinta e eu tinha que pintar as três peças, eu acabei colocando mais um pouco de tinta branca. Mexi bastante. Foi uma tinta de parede aqui mesmo que eu passei. Pode ser uma tinta PVA, uma tinta de parede. E aqui o pulo do gato. É acrescentar bicarbonato de sódio na tinta. Vai acrescentando até que ela fique numa consistência boa. Mistura, bem misturadinho. Ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Aí, aqui eu peguei um pincel e foi só aplicar nos vidros. Essa primeira garrafa, a gente tem uns detalhes assim tão bonitinhos embaixo. Era uma garrafa de água. E assim ele ficou bem aparecendo. Eu achei que ficou bem legal. Cobri toda essa garrafa. Precisei passar duas de mãos de tinta. Fui esperando dar o tempo. Fui secando entre uma passada e a outra. Aqui no vidro também. Passei bem em todos os cantinhos até cobrir tudo. Aí, depois de bem seco, esse aqui é o resultado que eu consegui. Olhem como fica bonito, gente. A textura, né, que fica. E como eu falei, vocês podem utilizar garrafinhas plásticas também pra fazer. Não precisa ser só vidro, não. Olha essa que eu tenho os detalhes, gente. Olha que coisa mais linda. Eu adorei. Eu deixei secando de um dia pra outro. Aí, agora, com a ajuda da cola quente, eu peguei aqui uma corda de sisal que eu tinha. E vou encapar aqui essa parte da boca do pote pra esconder a rosca. Mas você pode estar utilizando um tecido, um outro tipo de fio, um barbante. Um barbante, uma lã colorida. O que você tiver aí, você pode estar utilizando, né? Você pode decorar aí da maneira que você achar melhor. Então, aqui eu fui passando a cola quente. Fui fixando ali. Como eu tenho vários trabalhos, né? Quem já me acompanha por aqui sabe que eu sou fã dessa corda de sisal mais larga, mais rústica. Então, eu fui passando a cola quente, apertando bem com o dedo, que também dá uma diferença enorme no final do trabalho. Apertando bem. Passando a cola quente aos poucos e apertando bem. Aqui eu fiz um cortezinho na transversal. Colei, tirei, assim, aquele excesso dos fiozinhos que ficou. E, como assim, essa peça eu vou dar pra minha mãe, nessas três peças, pra ficar lá na sala dela. Eu reaproveitei esse... Isso aqui era um rosário, que era dela também. Então, pra ela ter de recordação, né? Tirei essas peças que eram da correntinha. Essas que tinham essa capinha dourada, que eu achei tão lindas. E com o auxílio da cola quente também. Coloquei ali só pra fazer um charminho a mais. E pronto! Esse é o resultado que eu consegui aqui nessa garrafinha. Eu deixei a bolinha, optei por deixar ela solta. Eu coloquei a cola só na parte desse meio. Olha, pode colocar flor, pode colocar raminho seco, pode colocar tanta coisa. E nessa terceira, eu deixei ela soltinha. Peguei algumas partes da correntinha também. Então, posso deixar no chão, pode deixar na garrafa. Pode ir variando aí do jeito que ela quiser usar. Então, esse aqui é o resultado final. Eu já trouxe aqui na casa da minha mãe, dei de presente pra ela. E eu coloquei nessa mesinha lateral e eu achei que ficou muito linda. Poderia também colocar em cima de uma bandejinha, de madeira ou de um espelho. Também ficaria muito bonito. Então, essa foi a minha dica de hoje pra vocês. Mas, gastando muito pouco, coisas que você tem em casa, você consegue fazer peças e coisas incríveis pra decorar a sua casa. Gastando muito pouco. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe pra mim nos comentários se você achou bonito, se você gostou dessa técnica. Um beijo e até o próximo vídeo.